Nós já vencemos você Sai Satanás, você não tem poder Em nome de Jesus, nós já vencemos você É hoje, é hoje, que vamos se abalar É hoje, é hoje, que a vitória tem o endará Sai Satanás, você não tem poder Em nome de Jesus, nós já vencemos você Esse aqui fui eu que fiz É o mini triângulo Sai Satanás, você não tem poder Em nome de Jesus, nós já vencemos você Mas Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar E o anjo lhe perguntou o que queres que eu lhe faça Jacó lhe respondeu, me dá a minha vez pra depois subir Me dá a minha vez pra depois subir Me dá a minha vez pra depois subir Vem cá, vem ver Jesus já preparou uma bênção pra você Jesus já preparou uma bênção pra você Ah, ó, 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 ó Aí ó, que é algo que eu fiz?